Boa tarde, Clebson, mais uma vez pra você e boa tarde a todos. Exatamente, Clebson, nesta quinta-feira, dia 24, a Secretaria Municipal de Saúde de Picos vai começar a vacinar este público, né? A campanha dará início à campanha Kids, onde serão vacinados crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidade. Então, sobre isso, como vai acontecer a campanha, nós vamos entender melhor todos os detalhes com a coordenadora de imunização do município, a Mariana Fontes. Boa tarde, coordenadora. A princípio, serão aplicadas quantas doses aqui no município para este público, coordenadora? Boa tarde. Até o momento, o município recebeu um total de 100 doses a ser disponibilizada para crianças de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades. Essa vacina será disponibilizada no turno da manhã, dia 24, quinta-feira, né? Que é amanhã. De 7h30 às 11h30, na UBS Antenor Neiva e na UBS do Jum. Lembrando que são necessários alguns documentos para que a vacinação seja realizada. Que é o caso do cartão do SUS e ou CPF, o cartão de vacina e também um aldo médico que comprove a comorbidade dessa criança. Qual será o tipo de vacina que será aplicada nesse público e também com relação à demanda? Essa quantidade, ela vai atender a todo o público dentro dessas especificações, a princípio? A princípio, sim. A gente acredita que o número de crianças com comorbidades aqui no município seja pequeno nessa faixa etária de 6 meses a 2 anos de idade. Com relação ao tipo de vacina? A Pfizer Baby foi a vacina aprovada pela Anvise que está sendo utilizada em todo o Brasil. Coordenadora, existe alguma perspectiva, por exemplo, para outro público, por exemplo, direcionada a outra faixa etária de idade? Então, nós estamos aguardando o envio de vacinas direcionadas a crianças de 3 anos ou mais, pessoas que já foram feitas vacinas para esse público, mas que não podemos fazer repescagens devido a pouca quantidade de vacinas. Então, a gente está aguardando o repasse dessas vacinas pelo Ministério e pela CESAP para que possamos fazer novas repescagens. Estamos sempre fazendo repescagens de segunda, terceira e quarta doses, certo? E queremos fazer para a primeira dose também. Ressaltar aqui a importância de a população estar completando o seu esquema vacinal. A gente sabe que as complicações que decorrem do Covid são principalmente naquelas pessoas não vacinadas ou com esquemas incompletos. Coordenadora, com relação às subnotificações, PICOS tem sete casos ativos. Com relação a isso, onde é que estão acontecendo os testes? Por exemplo, quem está em casa, que está dentro dos sintomas, está se sentindo assintomático, ele pode estar fazendo o teste aonde? Então, a pessoa que está com sintomas, ela deve procurar a sua unidade básica de saúde de referência, o posto do seu bairro. De lá, ela receberá um encaminhamento para que o teste seja realizado no SEMP. Muito obrigado, coordenadora. É isso, Clebson. Falamos aqui com a coordenadora de imunização do município, Mariana Fontes. Só lembrando mais uma vez que a campanha de vacinação para crianças de seis meses a dois anos de idade começa amanhã. Isso para as crianças com comorbidades. Só lembrando mais uma vez os locais de vacinação. A UBS Antenor Neiva, das 7h30 às 11h30 da manhã. E a UBS Vicente Balduino, no Junco, das 7h30 às 13h. Então, é importante, inclusive, que os pais observem, levem a documentação necessária, exigida, que é a caderneta de vacinação, cartão do SUS e também o laudo médico que constate essa comorbidade, esse tipo de doença. Voltamos com você, Clebson.